Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil, especialista em estruturas de concreto armado e fundações. Realizamos anteriormente uma série de vídeos a respeito do cálculo manual da resistência máxima de vigas, onde verificamos em duas situações a resistência máxima de vigas de concreto armado à flexão. Então, primeiramente, verificamos a máxima resistência de uma seção transversal, calculando uma área de aço requerida. E depois, verificamos a resistência máxima de uma seção transversal, conhecendo a área de aço existente. E agora, para complementar, iremos construir juntos duas planilhas para realizar essa verificação de forma muito mais rápida. Vamos lá, pessoal! Música Música Então, pessoal, a primeira planilha que nós vamos criar é para verificar a máxima resistência da seção de uma viga, calculando para isso a área de aço requerida. Nós fizemos esse cálculo no passo a passo, de forma manual, e agora nós vamos construir juntos uma planilha para que essa verificação seja possível de ser realizada de forma muito mais rápida. É importante, pessoal, que fique claro que eu não sou contra, de forma alguma, o uso de software, muito pelo contrário. Entretanto, para que usemos software ou para que utilizamos planilhas, é importante a gente entender como o software trabalha, como o software realiza seus cálculos e como a planilha funciona. Nós temos por aí uma infinidade de planilhas, nós temos por aí uma infinidade de planilhas de excelente qualidade disponíveis para download, algumas gratuitas, outras pagas. Entretanto, é importante que, ao utilizar essas planilhas, você entenda como ela realiza seus cálculos. Por isso, aqui estamos propondo de construir a nossa planilha juntos. E aí, depois, você vai poder estar fazendo o download da planilha e melhorando-a. Você pode estar incrementando com outras informações. E o importante é que você tenha uma ferramenta que você conheça e saiba como funciona. Ok? Então, vamos olhar para o Excel para construir a nossa primeira planilha juntos. Então, pessoal, estamos aqui no Excel para construir a nossa primeira planilha juntos. O nosso objetivo aqui é que vocês se emponderem na informação. Não temos o objetivo de passar nada pronto, nada feito, passar informação superficial, passar a informação, muitas vezes, de forma rápida. A gente aqui está sempre estimulando para que vocês entendam como as coisas são realizadas, como os cálculos são feitos e de onde vem a informação. Tudo bem? Então, vamos construir a nossa primeira planilha. Será a planilha de momento máximo resistente. Então, vamos colocar aqui máximo momento resistente de vigas de concreto armado. Vamos organizar, pessoal, a nossa planilha da seguinte forma. Primeiramente, nós entraremos com os dados de geometria. E aí, a nossa geometria, basicamente, nós vamos precisar da altura útil do D, da viga, e vamos precisar da sua largura do BW. Ok? O D, nós vamos entrar com ele em centímetros e o BW, vamos entrar também com ele em centímetros. E aí, onde a gente tiver aqui um campo para entrada de dados, nós vamos pintá-los aqui de azul. Ok? Posteriormente, vamos entrar com os dados dos materiais. E, para isso, nós precisaremos do FCK do concreto, que geralmente nós trabalhamos em MPA. Do FCK, nós vamos extrair o FCD, que também vamos trabalhar com ele em MPA. E, depois, vamos entrar aqui com as informações do aço, com o FYK do aço. Nesse caso, vamos entrar com o FYK já em quilonewton por centímetro quadrado, já que nós vimos que, por exemplo, o aço CA50, ele equivale a 50 quilonewton por centímetro quadrado. Se for um aço CA60, equivale a 60 quilonewton por centímetro quadrado e aí por diante. E, do FYK, nós vamos obter o FYD, também com a mesma unidade. Então, nós vamos entrar aqui com o FCK do concreto e vamos entrar com o FYK do aço. A partir disso, nós vamos encontrar a posição da linha neutra, que é o nosso X, também em centímetros. E, por fim, estaremos calculando o momento máximo resistente, o nosso MD. Nós vamos encontrar em quilonewton por centímetro e podemos também encontrar em quilonewton por metro. E aí, pessoal, a partir desse MD, nós vamos encontrar a nossa área de aço equivalente para equilibrar o binário de forças dentro da viga, que é o nosso AS, em centímetros quadrados. Pessoal, essa estratégia aqui, ela está toda descrita na nossa aula. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês podem retornar lá para entender como ela foi desenvolvida. Então, pessoal, aqui entraremos com o D da viga, aqui entraremos com o BW, a largura da viga, aqui entraremos com o FCK do concreto e aqui entraremos com o FYK, a resistência a escoamento do aço. E, a partir daí, a planilha automaticamente vai calcular a posição da linha neutra, o X, e vai calcular o momento máximo resistente e a área de aço equivalente. Então, aqui vamos entrar com o D, a altura útil da viga, vamos jogar aqui um D hipotético de, por exemplo, 35 centímetros. Vamos entrar aqui com a largura da viga de 12 centímetros. O FCK do concreto, vamos entrar com o FCK de 20 MPa. E aí, o FCD, quem é, pessoal? O FCD é o FCK dividido pelo γc, que é o coeficiente de ponderação, que minora a resistência do concreto, que vale 1.4. Então, nós temos o FCK dividido por 1.4. O FYK, vamos entrar com 50, que é o FYK do aço CA50, que vale 50 kN por centímetro quadrado. E o FYD é o FYK dividido pelo coeficiente de ponderação, que minora a resistência do aço, que vale 1.15. Então, o FYD é FYK dividido por 1.15. E aí, pessoal, quem é a posição onde está passando a linha neutra nesse caso? Nós vimos que para calcular o máximo momento resistente em uma seção de viga, nós vamos trabalhar sempre com o X limite, que é o X no limite da condição de ductilidade proposta pela NBR-6118, que vale 0,45 da altura útil. Então, vale 0,45 de D. Ok? Então, nesse caso, a posição na linha neutra está passando a 15,75 centímetros. Não precisamos calcular, conhecer o domínio, pois nós sabemos que o X no limite da condição de ductilidade estará sempre no domínio 3. E o máximo momento resistente, conforme o equacionamento, que foi visto desde as primeiras aulas da parte de teoria do cálculo de flexão, nós vimos que ela vale 0,85 de FCD. O FCD aqui está em MPA. Nós temos que converter para quilômetro centímetro. Para isso, nós dividimos por 10 vezes a largura, o BW, vezes 0,8 de X, que é a posição da linha neutra, vezes o braço de alavanca, que é formado pela altura útil, menos 0,4 de X, que, mais uma vez, é a profundidade da linha neutra. Então, aqui, pessoal, nós temos que o máximo momento resistente é 5.269,32 quilômetro centímetro. Se a gente quiser trabalhar com esse valor em quilômetro metros, nós podemos dividir por 100. E aí temos 52,69 quilômetro metro. E aí, para equilibrar esse braço de alavanca, nós temos que ter uma área de aço equivalente. E, mais uma vez, retornando lá para o equacionamento, nós vimos que a área de aço vale o MD. Vamos trabalhar aqui com quilômetro centímetros. É importante sempre trabalhar com as mesmas unidades, dividido pelo FYD, que já está em quilômetro por centímetro quadrado, vezes o nosso braço de alavanca, que vale D menos 0,4 de X, que é a profundidade da linha neutra. E aí, pessoal, nós temos a área de aço equivalente para equilibrar esse momento máximo. Então, no próximo vídeo, nós vamos trazer os nossos exercícios, que nós realizamos manualmente, para que a gente possa validar a nossa planilha e avaliar os seus resultados. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, eu deixo à disposição o meu Instagram, meu e-mail, e você pode também estar deixando seus comentários nesse vídeo, que o mais rápido possível estarei respondendo. Até o próximo vídeo!